Crime de exploração sexual de menor não exige a figura do intermediário. A decisão é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria, o colegiado rejeitou os embargos de divergência contra a decisão da sexta turma que restabeleceu a condenação pelo crime de exploração sexual. A sessão unificou o entendimento das turmas criminais do STJ e estabeleceu que a caracterização do crime de exploração sexual de menor de 18 anos e maior de 14 anos previsto no artigo 218B do Código Penal não exige a figura de um terceiro intermediário. O réu foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto por procurar adolescentes para a prática de atos sexuais mediante pagamento. A defesa alegou que o objetivo de satisfazer o próprio interesse sexual não seria suficiente para caracterizar o crime de exploração sexual, o qual exigiria exploração por parte de terceiro. Porém, o relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece dinheiro a ela em troca de favores sexuais, a explora sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercadoria. O ministro Ribeiro Dantas ressaltou que o tema é controvertido nas próprias turmas criminais do STJ e na doutrina, mas que é inegável que o legislador trouxe uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade. Para o relator, a exploração sexual é verificada sempre que a sexualidade da pessoa menor de 18 e maior de 14 anos é tratada como mercadoria, independentemente da existência ou não de terceiro explorador.